Microbiota intestinal, diabetes e obesidade, uma relação complexa e intrigante. A microbiota intestinal, composta por trilhões de micro-organismos que residem em nosso intestino, desempenha um papel crucial na saúde humana, influenciando desde a digestão e absorção de nutrientes até a modulação do sistema imunológico. Nos últimos anos, pesquisas robustas desvendaram uma relação complexa e intrigante entre a microbiota intestinal, o diabetes e a obesidade, abrindo novas perspectivas para a prevenção e o tratamento dessas doenças. Microbiota intestinal e diabetes. Diversidade microbiana. Um estudo publicado na revista Nature Medicine, demonstrou que pessoas com diabetes tipo 2 apresentam menor diversidade de micro-organismos intestinais em comparação com indivíduos saudáveis. Essa redução na diversidade pode estar associada a um desequilíbrio nas populações bacterianas, com o predomínio de espécies menos benéficas e a diminuição de bactérias com funções importantes no metabolismo da glicose. Produção de ácidos graxos de cadeia curta. A microbiota intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta, a AGCCS, a partir da fermentação de fibras alimentares. Esses AGCCS são essenciais para a saúde intestinal e podem ter efeitos benéficos no controle da glicemia e da resistência à insulina. Diversos estudos demonstram que níveis diminuídos de AGCCS estão associados ao desenvolvimento de diabetes tipo 2.